Somos tão pequenos, tão ingênuos, vivendo num mundo hostil Temos que provar, dia após dia, que podemos vencer Morram com veneno que emitem desses seus corações vazios E eu não tô nem vendo, me antecipo e fudo quem tenta me fuder Mas um dia amanhece, agradeço ao papai do céu, foi seu vivão Olho pro lado, vejo ela deitada e duplico a minha oração Mesmo sabendo que eu peco demais, pra cada pecado um perdão Tu ao lado da bela, sou fera por fora, o coração é bom Tu ao lado da bela, sou fera por fora, o coração é bom Parada em frente ao espelho, vira e mexe, eu tento me encontrar Choro sem saber o porquê, tô chorando, pior que isso me faz bem Ao ver meus olhos vermelhos, ela perguntou, não parou de fumar Converso que eu parei, tão assim, pois novamente chorei Parada em frente ao espelho, vira e mexe, eu tento me encontrar Choro sem saber o porquê, tô chorando, pior que isso me faz bem Ao ver meus olhos vermelhos, ela perguntou, não parou de fumar Converso que eu parei, tão assim, pois novamente chorei Converso que eu parei, tão assim, pois novamente chorei Fica cair na pressão do mundão, as engrenagens ao pouco se encaixam Perdi amigos pra tal depressão, outros mudaram de vida e se acham Evolução sem tirar os pés do chão, isso é o desejo pra mim e pros meus Do que adianta tanta aquisição, ser fodão poderoso é só Deus Parada em frente ao espelho, vira e mexe, eu tento me encontrar Choro sem saber o porquê, tô chorando, pior que isso me faz bem Ao ver meus olhos vermelhos, ela perguntou, não parou de fumar Converso que eu parei, tão assim, pois novamente chorei Parada em frente ao espelho, vira e mexe, eu tento me encontrar Choro sem saber o porquê, tô chorando, pior que isso me faz bem Ao ver meus olhos vermelhos, ela perguntou, não parou de fumar Converso que eu parei, tão assim, pois novamente chorei Converso que eu parei, tão assim, pois novamente chorei Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo